E ele vai usar um TNT Rush, ah, ele tá no nível 25, hein, mano? Bom, talvez... E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um episódiozinho de Playtale, beleza? No último episódio a gente conseguiu o Scanner, que foi um itemzinho que a gente conseguiu agora ver os status dos brinquedos selvagens, basicamente, né? E agora vamos ver o que mais a gente vai poder arranjar aqui. Lembrando aqui que se vocês têm algum jogo em específico que vocês querem que eu jogue aqui no canal, cara, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí que a gente vai dar uma olhadinha e eu vou poder ver se esse jogo é interessante de trazer aqui no canal e posso colocar o nome de vocês antes do vídeo começar, só pra mostrar pra todo mundo que vocês que recomendaram, beleza? Então, mais uma vez, Playtale é como se fosse um Brick Bronze de bonequinhos, então vamos ver qual é que é. Ó, tem um bichinho com uma cartolinha aqui, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir capturar algum que fica por aqui, né, mano? Vou tentar dar uma olhadinha aqui na minha mochila e no meu Toy Scanner, né? Vamos ver qual que é o nível desses aqui, velho, que tá na nossa frente, ó. Esse aqui tá no nível 6, vamos ver essa aqui de cartolinha. Nível 11, ó, Fuse e Woo. Às vezes é interessante a gente pegar o nível 11. Nível 6 também. Nível 6 a gente não quer, né, mano? Nível 8. Tem um aqui também que não tem muita coisa. Nível 7. E tem esse aqui de cartola que parece ser bem forte. Holy Jock, ok, ele não é muito forte, não. Quem tinha o maior nível aqui era essa aqui, ó. Fuse e Woo. Vamos tentar dar uma batalhadinha com ela, velho. Vou tentar batalhar contra ela. Vamos ver se ela é interessante da gente capturar, né? Eu não sei. E a gente vai escolher o Noob. O Noob, por enquanto, é o meu brinquedinho mais forte, né? Vamos jogar um Warmthrow. Ela usa Delete. Delete não bate tanto, né? Não é tão forte assim. Talvez ela tenha algumas outras habilidades que arranquem mais vida, né? Ela tem Baseball Throw também, que é um outro ataque que a gente tem também. O que ela parece ter é mais vida, né? Ela tem 43 de vida. Mas, pelo que eu vi, os ataques dela não são muito fortes. Então, talvez não seja interessante de capturar ela. Eu, pelo menos, não vou tentar capturar ela. Mas a gente conseguiu uns pontinhos aí interessantes. Vou deixar pra depois a gente capturar ela, né? Enfim, senhores. Vamos tentar fazer uma questzinha, cara. Tentar pegar uma questzinha aqui. Ah, tem uma questzinha aqui que a gente tava quase terminando. Que era pra encontrar uns papéis que tinham lá no meio da cidade, cara. Eu tinha pegado seis papéis e eu não tinha terminado ela. Às vezes a gente consegue algum item maneiro se a gente terminar a quest dele. E assim que a gente terminar a quest dele, a gente pode tentar ver se a gente pega outra quest pra gente fazer, né? Outra missãozinha pra gente fazer. Tem várias missões do jogo ainda, né? E lembrando aqui, galera, que esse jogo vai ficar de graça depois, beleza? Então, esse aqui que você paga pra entrar é 25 Robux e tudo mais. Mas é só o Early Access. Então, tem como a gente jogar depois com vocês, beleza? Então, beleza. Peguei todos os papéis, basicamente. Agora a gente tem que voltar lá no Capitão que tá ali em cima, basicamente. Vou tentar subir esse prédiozinho onde ele tá. E vamos ver se vai ser tranquilo de entregar a missão. Ou se a gente tem que fazer mais alguma outra coisa além de pegar esses papéis. Eu acho que vai ser só a gente entregar os papéis mesmo, vai ser tranquilinho. Enfim, vamos tentar seguir pra cá. Vamos subindo. Tem dois andares aqui. E agora a gente finalmente chegou. Vamos entregar pra esse NPC Quest. Certo, deixa eu só imprimir eles. E ele ainda quer que a gente pegue mais cinco. Ok. Ele quer cinco papéis de recrutamento na cidade. E três nas docas. Ok. Então, nas docas, eu acho que ele deve ser mais próximo ali da praia, né? Ou, na real, os da cidade devem ser lá na cidade onde a gente começa. Ih, rapaz. O cara quer que eu pegue papel demais, velho. Mas tudo bem. Bom, a gente já encontrou uma aqui. Tá de boa. Cadê? A gente só não tá conseguindo pegar porque de vez em quando dá aquela bocadinha, né, mano? Mas, ó. Não tá aparecendo o E. Mas tem um papel aqui pra gente. A gente só não tá conseguindo pegar. Bom, manos, no meio do caminho eu encontrei essa NPC aqui. Vamos ver se a gente consegue batalhar com ela, velho. Eu não sei se a gente vai conseguir derrotar ela. Mas vou tentar usar o meu noob aqui, cara. O meu noob tá no nível 13. Vamos ver se a gente vai dar bom. Nas batalhas, a gente basicamente tá... Nossa, nível 20, velho. Já era. Acabou, 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 acabou. Vou tentar usar um armthrow. Ele usou pisada de terremoto. Acabou, velho. One hit. O cara deu uma pisada só e matou a gente, velho. De uma vez só, velho. Eita, nós. Ok, ok, ok. Vamos então, cara. Eu acho que eu vou tentar pegar outra missão pra gente fazer. Pra gente não passar o dia inteiro colocando papel na parede, né? Durante... Ao longo desse... Desse... Desse vídeo, né? Então a gente tenta achar uma outra missãozinha pra fazer. Vou tentar me curar ali. E daqui a pouco eu tô voltando. Aí, senhores. Acabei de encontrar uma missão bem aqui, velho. Eu tava indo no caminho ali do... É... Da cidade lá pras docas. E eu encontrei esse cara aqui. Vamos conversar com ele. Quest. Não, não é uma pessoa que... Não é o que tá atrás de mim. Será que você pode encontrar pra mim? Eu não sei nem o que que é, velho. Encontre a picareta do mineiro na praia. Pela praia. Ok, mas qual praia? Provavelmente essa aqui que é... Eu acho que é a praia mais próxima dele, né? Eu acho. Não sei. Vamos tentar vir aqui, então. Deixa eu ver se aqui pela praia... Pela praia deve ser mais pra aquele lado ali, né? Não deve ser... Muito... Ou então é aquela ali, ó. Pode ser essa aqui. Eu não sei se a picareta dele vai brilhar. Ou se não, né? Porque aqui... É, se bem que aqui também vale como praia, né? Eu acho. Porque tem uma areinha aqui, velho. Será que vai tá debaixo d'água, alguma coisa assim? Ou será que vai brilhar pra mim, mano? Eu não sei se vai... Se vai ter alguma coisa que vai aparecer pra gente encontrar a picareta dele. Inclusive, eu entrei debaixo da doca aqui. Agora eu não sei mais como é que eu vou sair, velho. Aí... Ah, tá. A gente consegue dar um pulão ali quando a gente tá dentro d'água. Ok, vamos encontrar a picareta desse cara, então. A gente vai ter que dar uma volta aqui pela beirada da... Do... Do... Da... Da... Daqui das docas. E aí... Quando a gente estiver quase achando, a gente volta aqui, beleza? Então daqui a pouco eu tô voltando. Beleza, galera? Encontrei um lugar aqui que tem mais cara de praia, né? Eu pulei basicamente a montanha aqui, né? Do... Do... Onde era... Onde aquele NPC tava. Eu fui pro lado contrário ali. E agora aqui tem mais uma cara de praia, mano. Agora a gente vai ter que encontrar uma caverna por aqui, eu acho. Então a gente tem que... Procurar umas entradinhas de caverna aqui. Talvez esteja por aqui. Porque aqui tem cara de praia. Aqui tem cara de praia. Não sei se vai ter caverna, mas aqui tem cara de praia. Talvez... Por ser uma caverna pela... Ah, ali, ó. Ali, ó. Eu acho que é ali, né? Eu tenho quase certeza de que é por ali, velho. As missões bem... Bem... Longe, né? Ou não. Ou não é ali. Mas ali parece que tem uma entrada ali, velho. Não sei. Vamos chegando ali perto. Se a gente encontrar alguma coisa ali, a gente entra lá. Só que antes tem um NPC aqui barbudo, velho. Será que ele fala alguma coisa com a gente? Não. Ele fala só da praia. Tá, mas a gente agora tem certeza de que a gente tá na praia, pelo menos, né, mano? Pelo menos ele falou que é a praia. Ok. Eu acho que não era uma entrada de caverna ali. Será? Não sei, velho. Acho que é assim, velho. É ali mesmo. É ali mesmo. Ok. A gente tem que achar a picareta do maluco ali dentro, velho. Vamos ver se a gente consegue achar de boa aquela picareta ali. Ou se vai dar ruim. Ó. Ali tem um NPC que cura andando por ali. Opa! Achamos, velho. Será que a gente consegue entrar aqui? Encontrar alguma coisa? A gente já pode voltar pro mineiro. Não. É só isso aqui mesmo que tem nessa caverna, velho. Agora vai ser de boinhas. É só a gente voltar ali pra ele. E eu vou voltar sem fazer corte. Que aí eu posso mostrar o caminho direitinho pra vocês. Porque a gente fez um corte até a praia. Só porque eu não sabia direito o caminho. E se não fosse ali, a gente cortava aquela parte fora também, né, mano? E aí vocês não iam precisar de... Não iam se confundir nem nada, né? Então é só vocês fazerem o contrário desse caminho aqui que eu tô fazendo. Pra vocês encontrarem a picareta se vocês quiserem, né? É só a gente vir pra cá. Vamos entregar a picareta pra esse cara. E provavelmente a gente vai conseguir finalmente terminar a missão dele. Eu não sei nem o que ele vai dar, cara. Eu acho que ele vai dar só uns dinheirinhos pra gente. A gente tá com 305. Dinheirinho é importante pra gente poder pegar algumas coisas. Por exemplo, as pokebolas da vida, né? Tem a comum, a incomum, a rara, a épica, a lendária. Tem outras coisas, por exemplo... Poções, né? Poção de cura. Poção de fúria. Eu não sei qual é que é dessa poção de fúria, né? Rage. E poção de estamina. Mas enfim... Vamos tentar falar com ele aqui então pra gente devolver. Obrigado! Agora eu finalmente posso voltar a trabalhar. Aqui está a sua recompensa. Ele deu 25 contos pra gente. Então a gente terminou. Mais uma questzinha pra ele. Foi bem facinho. Bem de boa. Talvez dê pra gente encontrar alguma outra quest aqui pra gente poder fazer, cara. A gente ainda tem que fazer a missão de colocar os posters, né? Botar alguns papéis ali nas paredes. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar mais algum bichinho pra gente capturar, velho. Porque a gente precisa de capturar uns novos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou equipar o nosso leitor ali. Nosso scanner. E vamos ver qual é que é o do nível desses monstrinhos que estão aqui, né? Desses brinquedos que estão aqui, ó. Tem um de branco aqui muito louco correndo pra tudo quanto é canto, velho. Ele pode ser... Ó, o Capitão Hoover pode ir do 1 até o 15. Ele é incomum. Deixa eu ver qual é que é dele. É um Capitãozinho ali, ó. Bonitinho. Vamos ver se... Cara, do nível 1 até o 15 tem chance da gente conseguir batalhar contra ele usando o Noob, hein, mano? Então eu vou tentar enfrentar ele. Se a gente conseguir capturar ele, vai dar bom. Se não, não vai dar bom. Mas enfim. Ele tá no nível 15. Óbvio que ele vai tá no nível máximo dele. Porque era pra ele tá ou do 1 ao 15, tá ligado? E ele sempre tá no nível máximo dele. Ok. Ele arrancou um tanto bom ali da gente. Ele arrancou mais ou menos... Quanto que ele arrancou? Ele arrancou quase 20, não foi? Que ele arrancou... Ok, vai. Vamos lá, vamos lá. Ele jogou uma torta na gente. Arrancou 12. Talvez a gente consiga derrotar ele. Cara, eu acho que eu preciso de comprar mais poção de cura, né? Health Potion. E vamos usar um Arm Throw nele aí. Tamo com o HP cheio. Se a gente usa a poção de cura, velho, a gente consegue capturar muito mais fácil, velho. E agora, mais um Arm Throw. A gente vai jogar uma torta na nossa cara ali de novo. E a gente joga o nosso braço nele. E agora a gente vai conseguir, pelo menos a gente vai tentar capturar esse bicho, mano. Vamos lá, a gente foi até pro nível 14. Quase que a gente foi pro 15. Perfeito. E vamos tentar capturar ele. Você derrotou o Lost Toy. Ah, aí sim. Eu achava que não ia dar pra capturar ele, velho. Vamos jogar. Uma curinha. Ah, meu Deus do céu. Não conseguimos capturar, velho. Conseguimos. Boa, mano. Conseguimos capturar. Olha só, tem algum assistidor dos vídeos aqui, ó. RMNDR511. Salve pra você aí, mano. Valeu. Valeu pela sua presença. E aí? Tranquilo? Ele tá perguntando se eu assisto o Pado. Eu assisto, eu assisto, velho. Mas enfim, vamos ver se a gente captura outro, velho. Não sei. Vamos pegar o nosso scanner. Equipar ele aqui. E vamos ver se a gente consegue ver qual nível que ele é. Do 1 ao 11 é um palhaço. Não tem nada de mais. E esse aqui? De 1 ao 10 também não é interessante. Vamos falar com esse cara aqui só pra ele curar geral. Curar os nossos brinquedinhos. E vamos ver se a gente encontra, cara. Outro. 1 ao 9. Tinha que ter um de nível 15 também. Que agora, como a gente tem aquele mais forte, a gente pode tentar capturar uns mais ousados. Mas na real, esse cara aqui batalha com a gente. Batalha. Vambora, vambora. Vamos ver se a gente consegue enfrentar ele. Vou usar o meu novo personagem, né? Agora. Vamos ver, vamos ver. Ah, mas eu esqueci de equipar ele, velho. Puts. Mas ok, ele tem um bicho no mesmo nível que a gente, basicamente. Só que ele tem mais HP do que a gente, né? Ele vai usar pipa. Nossa, esse golpezinho da pipa arranca bastante, velho. Arm throw. Nossa, mas ele tem bastante mais HP do que a gente, né? Prank gun. Provavelmente ele vai derrotar a gente. Talvez a gente consiga, se a gente pedir, é... Tentar enfrentar ele de novo. A gente consiga derrotar ele também, né? Vou usar essa health potion. Poçãozinha de cura. E um arm throw. Ele vai usar a kite de novo. Poçãozinha de cura é o canal, velho. Então, pra gente derrotar geral, velho. Ó, derrotamos. Alan the truck. Só que a gente tem que ficar esperto, porque a gente tem que ter dinheiro pra comprar as poções de cura, né, mano? Que a gente pode usar no meio da partida. Ó, é só 20, ok? Dá pra gente comprar algumas, né? 4, 5. Comprei 5zinha. E agora a gente tem que equipar o nosso brinquedo, velho. Nosso brinquedo novo, cadê? Capitão, eu vou equipar... Ah, a gente só pode usar 3. A gente só pode usar 3 ao mesmo tempo, ok. Então a gente tá com o Capitão. Vamos testar o Capitão, velho. Vamos ver o que o Capitão pode fazer. Ah, acho que eu equipar o scanner também. Pra gente ver se a gente pode capturar mais alguns, né? Tem um muito louco aqui, andando tudo quanto é lado. Nível 9, Bionic Bill. Esse aqui é... Rexária Rogue. Não quero. Opa, esse aqui tá no nível 12. Caraca, o Lago da Terra do Nunca. Ok. Vamos ver se aqui... É o mesmo que a gente tinha escaneado antes. Vamos ver esse. Nível 6. Ok, não tem nenhum que tá forte o suficiente pra gente poder batalhar usando ele, tá ligado? Mas enfim, ó. Por aqui deve ter alguns mais fortes. Porque quanto mais longe da praia ali, mais fortes eles vão ficando, né? Basicamente. Vamos ver. Nível 4. Esse aqui. Nível 4 também. Nível 9. É, mano. Cadê os NPCs também pra gente enfrentar alguns também? Queria dar uma upadinha a mais. Vamos ver se esse aqui tem algum nível. Acho que não. Bom, eu quero só mais um NPC pra gente poder finalizar o vídeo, velho. Vamos encontrar alguém pra gente batalhar. E daqui a pouco a gente tá voltando. Beleza, tamo chegando perto aqui de um lugar que tem uns NPCs aqui. É, tem um cara lutando ali. Vou dar uma escaneada na galera que tá pra cá. Ó, tem esse Fuzi Wu Shark Diver. Vamos ver esse aqui. Blox Hunt. Olha, do Blox Hunt, hein? Alguém já jogou esse Blox Hunt? Acho que sim. Opa, um Epic? Caraca, velho. E aí, tem um Epic aqui, ó. Nível 49, meu amigo. Aí sim, aí sim. Beleza. Vamos tentar enfrentar esse cara, então. Ele acabou de enfrentar o outro carinha ali. Se você tem certeza que é batalhar comigo, vamos lá. Vamos embora. Bolivaron. Vamos ver se a gente consegue enfrentar ele. Vou usar o nosso capitão. E ele vai usar um TNT Rush. Ah, ele tá no nível 25, hein, mano. Bom, talvez... Se a gente usar... Ele usou... Se esconder. A habilidade que ele se escondeu. E aí... A gente quebrou as defesas dele usando esse Ghost aqui. Ok. A gente vai... A gente conseguiu... Conseguiu bater primeiro que ele, velho. Aí, se a gente conseguir derrotar ele... Vai ser louco. Tá, a gente tá sem energia. Como é que eu consigo recuperar a energia? Provavelmente eu vou ter que esquipar o meu turno. Mas eu não vou fazer isso, velho. Eu vou usar... Pythrow. Joga a torta na cara dele. Jocamos 11. Ele usou Cartwheel. Nossa, estamos com pouca vida. Mas tá tudo bem, porque a gente tem uma poção de cura. E vamos jogar mais torta nele, velho. Joga a torta nele, vai. 11. Mais uma tortinha e a gente ganha, velho. A gente vai enfrentar... A gente vai derrotar um cara no nível 25, velho. Derrotamos um cara... Um boneco no nível 25 com um do nível 15. Que... A gente não conseguiu experiência suficiente pra upar. O que me deixa um pouco... Né, eu fico um pouco assim... Meu Deus, como assim não, velho? Como assim não, mano? Mas enfim... Senhores, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Lembrando aqui, pra vocês deixarem aí nos comentários... Se vocês quiserem algum outro jogo... Deixem aí nos comentários qual jogo vocês querem ver que eu grave aqui, beleza? Então é basicamente isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Desculpa, seus amigos, pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho